Opa! Rapaziada, que Deus abençoe o dia de vocês, proporcione um ótimo dia, uma ótima semana e nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar aí né, no caminhão da loja do Renato Garcia, certo? Como assim, Genelos? O que você vai fazer meu amigo? Me explique, claro, eu vou explicar para vocês enquanto a gente vai andando aqui nesse carro aqui, a gente vai pegar o táxi ali, correto? Para de pular aí boneco, para de pular boneco, o boneco está pulando aleatoriamente, para, para Aí, pronto, parou, certo? O que a gente vai estar fazendo mano? Vocês sabem que chegou o caminhão guincho aí no jogo né rapaziada? E a gente vai colocar um baú naquele caminhão guincho, vamos fazer uma montagem do baú naquele caminhão guincho, certo? E vamos rapaziada trabalhar entregando aí as lojas, as roupas aí da loja Renato Garcia, certo? Aí as camisetas, bonés e tudo mais, vamos trabalhar fazendo entrega aí na cidade do Rebaixada do Brasil, certo rapaziada? Vai estar muito top, certo? Vou botar aqui vintão né, com Santaneira Rapaziada, para quem não viu os últimos vídeos aí mano, vou estar ensinando a vocês como está pegando o táxi Certa maneira correta mano, a maneira mais fácil E se vocês quiserem também, eu ensino o caminhão mano, o caminhão vai ser necessário Eu pegar para vocês verem aí mano, a gente vai fazer uma montagem, vai colocar o baú, vai tirar o guincho do caminhão E vai colocar o baú, fechou mano? Vamos tirar o guincho e vamos estar colocando um baú, beleza? Da loja Renato Garcia Yt Ué, Renato Garcia Yt o que? RenatoGracia.com.br É, loja RenatoGracia.com.br É, é isso mesmo aí, aí já vai eu entrando no lugar errado, já vai entrando no lugar errado rapaziada Vamos entrar aqui na, é, como que diz? Na, no lugar do táxi aqui ó, que chegou novo, certo? Aí você chega aqui ó, faz a manobra do táxi aqui, já volta de ré Tem que ser o Santana para poder pegar, beleza? Tem que ser o Santana Aí você vem aqui ó, de ré, pá, para bem aqui assim ó, beleza? Para bem aqui assim, dá um tempo filho Só esperar aqui um pouquinho agora, correto? Dá um, um tempinho aqui, peraí, eu acho que eu parei muito pra frente Muito pra trás, só dar uma cheira aqui pra frente Que rapidão aí ó, para aí Aí, para aí filho Aí mano, para, volta, volta Volta filho Volta 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 Aí Ah filho Ah mano, aí, 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 volta Peraí, tem que pegar o filho de mão aqui ó Tem que estacionar bem certinho mano Aê, apareceu Rapaz, respeita, mas é bom nesse negocinho de achar easter egg Aí, pronto rapaziada, deixei uma easter egg aí ó Taquizeira insano Correto Ou porque esse volante ficou assim véi, não sei né Tá ao contrário né rapaziada Mas é isso mano, ó Pegamos o taquiz, agora vamos pegar o caminhão aí A gente tá transformando aí o caminhão aí No caminhão baú né Tá transformando aí o caminhão baú Acho que dá pra pegar até 3 linchos rapaziada no jogo, tá ligado? Aí pra quem não sabe mano, como é que pega Ainda quem não viu os vídeos aí ainda né Acho que vocês já estão careca de saber, cansado de saber ó Certo Vocês vêm aqui ó Pra quem tem alguma dúvida ainda Vai aparecer esse pneu Aí vocês pulam aqui no pneu ó E aí vocês ficam aqui no pneu até escutar um apitozinho, correto? Você vai esperar dar um apitozinho Quando dá um apitozinho é só estacionar qualquer carro Eu acho que a Kombi foi o único carro que não deu certo, tá ligado? Pra mim A Kombi foi o único carro que não deu certo Foi a Kombi Entendeu? Mas de resto Os outros carros todos deram certo Beleza rapaziada? E é isso Eu acho que já deu a pita aqui mano Só que eu não escutei ainda né Que eu tava falando também né Mas é isso Vocês vão escutar Deu agora eu acho Aí ó Deu agora Aí a gente vem aqui ó Vamos pegar o táxi Né Vamos pegar o caminhão ali Pra gente levar no parceiro ali Que aí o parceiro vai botar o baú no caminhão Correto Pra gente fazer as entreguinhas aí Daquele jeito e tal né Meus parceiros Vamos voltar aqui de ré agora Vamos estacionar o táxi Bem aqui ó Bem aqui Pá Chego aqui na frente Quando chegar aqui se espera e sai Paran Ué Não apareceu não? Não apareceu Sei lá mano Porque não apareceu Mas Vocês sabem né mano Vocês sabem como é que faz já o bagulho Mas enfim né Eu vou dar um jeito de pegar o caminhão aqui E já já eu volto Pegamos aqui o caminhão já ó Vou deixar o caminhão pelo mano Vamos levar ali no parceiro ali Primeiro Primeiro bora arquear aqui o caminhão já Veio O caminhãozão E agora dá aquela arqueada Bota ele bruto aqui ó Se liga meu parceiro Olha pra isso aí Vamos deixar o caminhão brabo Vamos deixar o caminhão brabo Brabo mesmo Agora bora se pegar aqui pra direita Eita O bichão faz até Será que faz drift rapaziada Esse caminhão Bora tentar fazer drift aqui com ele Ó Ó É meu parceiro Vai se ligando meu parceiro Ó Ó Olha isso Toma Vai segurando Eita Nossa Não vai bater no caminhão meu parceiro Isso é louco Deixa eu desativar aqui o modo drift Botar simulador Né Eita Nossa Olha a barbeiragem Olha a barbeiragem A gente tá fazendo com o caminhão A moral Tá de boa né É isso Vou levar no parceiro ali Pra ele arrumar isso aí Ele botar o baú no caminhão aí Ó Ó A interna desse caminhão Isso é louco Que top né Ó Vamos deixar o estaciono aqui do lado Estaciono aqui do lado Correto Pronto aqui Pá Vem Vamos deixar o caminhão aqui Eu vou esperar o parceiro arrumar o caminhão Pra ele arrumar Eu volto com vocês Fechou rapaziada O top hein Lembrando que é uma montagem Rapaziada Ó Cê é louco Ó o baúzão aí Ó Pá Ficou top demais aí O baúzão aí no caminhão Ficou sensacional Ficou top demais aí E bora sair pras entregas Né rapaziada Bora sair pras entregas aí Da loja Renato Garcia Pra você não ter Não é RenatoGracia.com.br É É meu parceiro Vamos sair pras entregas aí Daquele jeitão Né rapaziadinha Rapaziada Agora vamos pro correr mano Pegar lá as encomendas Pra gente entregar Certo Eu tenho um bocado de entrega Pra fazer aí mano Tem umas entregas aí Pra gente fazer Mas eu não vou filmar todas Pro vídeo não ficar muito longo Né Mas é isso Bora colar ali no correio Véi Aquele jeitão Ó Vou pegar pro lado de cá Ó Vamos pegar Entrar Vamos receber esse encomenda Aqui pelo fundo do correio Tá ligado rapaziada Foi adicionada aqui Uma porta aqui ó F Aí a gente coloca aqui ó Se a gente estacionar O caminhão aqui de ré Ó Dequele jeitão Já era Vamos esperar aqui Agora agora só esperar Encher aí Já era Bola rapaziada Já É Como que fala Já colocamos aqui já mano É Agora vamos ali Na loja de roupa ali Eita mano Nossa cara Vamos levar na loja de roupa ali Umas peças Certo Da loja Renato Garcia Fizeram Encomenda grande ali Né De roupas ali Da loja do Renato Garcia Então vamos levar lá primeiro Na loja de roupa E depois vamos fazer uma entrega No shopping também Beleza De roupas aí Do Renato Garcia Roupas e boné Aí eu vou me estacionar aqui Certo Fazer as entregas aqui Daquele jeitão Já era Shopping meus amiguinhos Vamos pro shopping Fazer as entregas lá no shopping Agora né Eu só vou filmar Essa entrega do shopping Não vou filmar as entregas não Senão vai ficar um vídeo Muito chato Muito cansativo né Mas é isso cara Se é louco Tá top Top demais É o joguinho né Sensacional Deixa eu ver Por onde é que eu vou entrar Pelo shopping Eu vou ter que entrar Lá pela frente Da casa do Renato Aí eu vou pegar Aqui pra direita Correto Isso é louco Tá top demais O jogo Meus amigas Aí ó Chegamos 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 Passa ali, ó, vamos ter que descarregar por cima mesmo ali, ó, ah, é isso, vixi, anda fi, ó, anda, 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 o caminhão tá meio amarrado, véi, vamos ter que descarregar aqui pela frente, ó, e é isso, rapaziada, mano, esse aí foi o vídeo, se vocês gostou, amassa no like, beleza, tamo junto, é nóis, meus amigos.